Fala galerinha, estou passando aqui para trazer uma novidade para vocês, principalmente para quem não conseguiu efetuar o pagamento da taxa de inscrição do Enem até o dia 28 do 5. O INEP está disponibilizando um novo prazo para pagamento de boletos do Enem e estou falando aqui diretamente da página oficial do MEC, que é o www.gov.br.mec. Então, se você chegou até aqui, já deixe seu like, compartilhe essa notícia para ajudar outras pessoas e, se possível, também se inscreva no canal e ative as notificações. Foi publicado hoje, às 11 horas e 27 minutos. Os participantes que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020 e não efetuaram o pagamento terão mais prazos para pagar a taxa de inscrição. Para isso, será necessário acessar a página do participante e gerar um novo boleto. Se você tiver alguma dificuldade, aqui no meu canal tem o passo a passo de como gerar esse boleto. É só a acessão desses vídeos aí, tá bom? Que será disponibilizado com vencimento em 10 de junho. Os novos boletos estarão disponíveis a partir desta quarta-feira, dia 3. Os boletos gerados anteriormente perderão a validade e deverão ser descartados. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Enem de Teixeira, o INEP, cerca de 300 mil inscritos ainda devem efetuar o pagamento para confirmar sua participação no Enem 2020. Mais de 5,7 milhões de inscrições já foram confirmadas. A iniciativa do Ministério da Educação, do MEC, por meio do INEP, é mais uma decisão do governo federal diante do cenário de pandemia do coronavírus. O INEP mantém um compromisso para que nenhum participante do Enem 2020 seja prejudicado. É educação e pesquisa. Assim, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e compartilhe essa notícia. Até a próxima!